Fala, 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 galera. Fala, galera, beleza? Começando aqui mais um bate-papo, falando tudo sobre Portugal. Então, se você tem dúvidas de como vir morar com a sua família em Portugal, esse aqui é o canal, se você não é inscrito, se inscreva. E lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pela maior agência de viagem aqui de Portugal, que é a Conexão World. Está pensando em ir ao Brasil? Está pensando em vir para Portugal? Antes de comprar sua passagem, não deixe de procurar o pessoal ali da Conexão World. É fácil de achar, ó, arroba conexão.world no Instagram. O documento é o NIFO e este documento tem sobre ele que saber algumas coisas. A primeira das coisas que tem que saber é que um cidadão estrangeiro, para pedir o NIFO em Portugal, não pode simplesmente dirigir-se a umas finanças e pedir esse número de contribuinte. Tem que ter um representante legal fiscal. E esse representante legal fiscal tem que ser ou português ou ter um título de residência em Portugal. Ou seja, para conseguirmos tirar este NIFO, este número de identificação fiscal, temos que ter alguém que fique de nosso representante legal fiscal. Estava a explicar o que era isto. É uma pessoa que se vai responsabilizar por nós nas finanças. E essa pessoa tem que ter uma de duas características. Ou é português, ou é cidadão, ou tem título de residência em Portugal. Ou seja, já é residente em Portugal. Portanto... Já está legalizado. Exatamente, já está legalizado. Muitas vezes o que acontece é que as pessoas têm alguma dificuldade em arranjar esse tal representante legal fiscal, porque chegam a Portugal, não conhecem ninguém. E é assim, um conselho que nós damos sempre às pessoas que venham. É importante que conheçam ou saibam quem é o representante legal fiscal. Porque há muitas pessoas que, por exemplo, imagino, eu sei que aqui no Porto, se for ali às finanças da Boa Vista, tem quatro senhores à porta que ficam no representante legal fiscal. Só que o que é que acontece? Eu imagino que por um valor de 10, 20 euros, há pessoas a oferecerem-se na internet para serem representantes legal fiscal por este valor. Só que depois, o que acontece é que estas pessoas não se conhecem, desaparecem e nós queremos pedir a senha das finanças. Não sabemos onde é que a pessoa vive. Queremos ter contato com as pessoas. Elas simplesmente esfumam-se e desaparecem. A senhora fez. Nós temos gravado. A senhora, a senhora gravou. Dá licença. Senhora? Senhora? Portanto, não é... Não aconselhamos de todo a que escolham um representante legal fiscal nesta base da confiança de, ok, é barato e agora vai ser esta pessoa que eu nunca vi na vida. Não, porque esta pessoa vai ter responsabilidades. Nomeadamente, vai receber a correspondência e durante um período de tempo ainda bastante grande, um ano ou dois, vai ser a pessoa que vai responder por aquela pessoa nas finanças. Portanto, é importante escolhermos alguém que seja da nossa confiança. O que é que nós queremos dizer? No nosso escritório, nós temos esse serviço. Ou seja, tanto para solicitar o número de contribuinte, o número de identificação fiscal, para solicitar este nível, como para dizer à pessoa, olha, se não tenho um representante legal fiscal, o escritório disponibiliza este serviço. E vai ser uma pessoa da nossa inteira confiança que vai ser o representante legal fiscal. E geralmente, até somos nós, depois que entregamos a correspondência ao cliente, que fazemos esta articulação. Pronto. Portanto, se não tem representante legal fiscal, se não conhece ninguém em Portugal, não escolher a primeira pessoa que lhe aparece, é importante saber quem é este representante e alertar para o facto que existem escritórios, o nosso é um deles, que fazem este tipo de serviço. Portanto, primeiro documento. NIF. Ok? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Não, não. Entendi direitinho. Recado dado para a pessoa ter cuidado com quem vai tirar o NIF para ela, quem vai ser o representante fiscal dela, até porque essa pessoa que for representante fiscal vai receber várias correspondências, várias e acaba sumindo e não tendo contato e acaba não tendo esses dados. Tá, perfeito. Então, o primeiro documento para todo mundo aí saber é o NIF, que tem que ser tirado. Beleza. 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 Beleza.